Música Fala galera, hoje vamos falar sobre o capítulo 224 de Black Clover E antes de começar, deixa seu like e se inscreva por favor O capítulo inicia com o Yami dizendo que não tem como entrar num reino Heard Pois tem uma magia de armadilha especial lá na fronteira Se eles forem pegos, serão declarados criminosos Noeli diz que Mimosa já foi para o reino Heard na infância Quando ela se disfarçou de estudante Yami pede para Fira o investigar enquanto a família de Gordon investiga as maldições O pessoal dos touros negros come a comida feita pela Xami Para recuperar sua magia que estava sendo sugada pelo Henry Langris lamenta por machucar seu irmão e por ter quase matado o rei E por causar problemas ao Asta E diz que seu pai está com vergonha disso Fira diz que isso foi culpa do elfo que possui o Langris E diz que será o chefe da família Valdez Se casando com o Financie ao virar mais forte Aquela garota que lutou contra a Noeli modo valquíria Aparece e Langris diz para o seu irmão que para ele conquistar Financie Precisa parar de faquerar outras garotas Caso ele não faça isso, ele que irá se casar com o Financie Enquanto isso, Mimosa diz ao Asta e a Noeli Que foi na infância ao reino Heard junto com seu irmão Ela viu tecnologia diferente em um lugar cheio de mana, água e floresta abundante E que escutou sobre demônios e maldições Noeli percebe que isso é uma pista sobre a maldição de sua mãe Mimosa diz que lá tem uma rainha mais poderosa que todos os capitães juntos E que ela é um inciente sabendo tudo o que ocorre no reino Heard Asta se impressiona e Mimosa diz que turista pode passar lá nessa época Asta, Noeli, Mimosa, Nero e Fira pegam um barco para ir ao reino Heard Fira se desespera pois não poderá paquerar Noeli, Mimosa e Nero Uma névoa surge, mas calma que não exabos a Mumute, o demônio da névoa oculta Fira se desespera, vimos uma cidade feita de um rio no meio da floresta parecendo até a Amazônia A rainha diz que espera a chegada de Asta e que quer o poder demoníaco do garoto Acabando o capítulo, acredito que a rainha vai capturar eles E fará uma revelação surpreendente em relação ao Asta Enfim, por favor se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Passa no canal do Deo Animes e do Mundo Virtual que estão na descrição Fui!